Summertime, Summertime, Summertime Curdição, pegaram o sol com a mão Isso é festa do interior Alô, capê! Summertime, Summertime, Summertime Summertime, Summertime Summertime, Summertime Sucesso do capê, está no repretório novo Me chama Summertime, Summertime Summertime, Summertime Summertime Summertime, Summertime Summertime Olha que chama Aí não canta mais não, é? É muito grande esse solo, rapaz É agora! Olha que chama, eu disse chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de laquejada Eu disse põe no chão Borra, molha, cachaça e soa de quaredão Pode chamar que tem Curdição, pegaram o sol com a mão Isso é festa do interior É que chama Eu disse festa do interior É que chama se chama Que chama se chama se chama se chama Eu disse festa do interior O que é que eu te ensarro? É que hoje tem baile, certeza eu vou estar lá E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas que vai estar lá pra nos trampar Que eu sei que um convite desse se tentar não vou recusar É que eu te ensarro e lança pro ar É que eu te cato O que é que eu te ensarro? É que hoje tem baile, certeza eu vou estar lá E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas que vai estar lá pra nos trampar É que eu sei que um convite desse se tentar não vou recusar O que é que eu te ensarro e lança pro ar É que eu te cato Eu tenho um tom da quicada, quicada, quicada Um tom da quicada, quicada, quicada Eu tenho um tom da quicada, quicada O que é que eu tô indo para? A quicada é uma pizza E ela quer sentar, me chamou pra fazer Quer se aventurar, uma noite de prazer Quer fumar meu ar, se quer curtir, quer beber E a sua DCT Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela ficou Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei A chocada prático Ela durou bem E ponderei Machuquei, machuquei Ela ficou daquele Eu fiquei pirado E me apaixonei Agora que ela quer sentar, me chamou pra fazer Que essa aventura é uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua DCP Atualizou! Eu machuquei, machuquei, machucai da tarde Ela já me perdi, me perdi, me perdi Machuquei, machuquei, ficou daquele jeito Eu fiquei pirado e me apaixabei Machuquei, machuquei, machucai da tarde Ela já me perdi, me perdi, me perdi Eu machuquei, machuquei, ficou daquele jeito Fiquei pirado e me apaixabei E aí Botei É Nós já passou várias dificuldades na minha vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós amamos pro lá mesmo Nós trabalham com isso, pô Oxi Eu sei que tem uns caras que ficam puto Quando você não sabe ligar o ar da sala Nós marola como forte Fiquei milionário antes dos 20 anos Eu vou deixar meus cria-fote Não vai ter jeito, vamos no village mal Marola, marola, vamos marola Vamos marola, marola Joga o bracinho pra cima pra cantar comigo, aê Não vou namorar Se quiser sentar, tu não é talarico, seus desejos Tô te querendo como ninguém Mas desquerendo como você quiser Tá tudo bem Na-na-na-na-na-na-na Olha, eu não vou namorar Vou pegar suas amigas porque Se quiser sentar, tu não é talarico, seus desejos Tô te querendo como ninguém Nós dois querendo Perna tremendo Tá tudo bem O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Bora! Nós não ensaiamos mais no camarim não, meu filho Agora é em cima do palco Que desmatera é esse? Alô, busco do cavaco, Adriacene Sai, Alô, agora é em cima do palco, meu filho É o mundo digital O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Ai! Come forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um Forró e desmantelou Eu e você dançando a noite Aí é outra visão também O cavaco já não sabe a melodia direita Ele não vê a lenda Aí é que irmã dele demais O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais pura perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Opa! Perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Alô, mani, vaqueiro! Come forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Quando o teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você, minha alma Come forró e desmantelou Amar você, você, minha alma Bota aquela lá, meu filho Lá do caminhão que acabou de chegar do Maranhão Falando nisso, Delfone Almeida acabou de ganhar o X1 Lá no Piauí Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o calor Sabado, o pau quebrou E hoje nós bota a pega Tadena Embaixo do Juazeiro Mexerão na brasa e a carne Subiu o cheiro De velho e de novo Daçando coladinho Nós engomimando cana e tiro Gosto com a doida Opa! Na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada é Na cidade é boa Praia, pagode, balada Mas vaquejada é Vaquejada A galera do interior É diferenciada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Mais um caminhão chegando do Maranhão Tadena O pé de serra Embaixo do Juazeiro Mexerão na brasa e a carne Do que o cheiro Bebendo e de novo Daçando coladinho Mas engomimando cana e tiro Gosto com a doida Barra da cidade é bom A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada A nossa cidade é boa Praia, pagode, balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior Puxa meu batera Salta o casca de bala pra nós De final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Derrubaram Alô porca! Na de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Alô porca! Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas na manhã E os gêmeos Brasil embriagado Queria tudo bebajado Tudo entregado Só dá eu e o pedigão Chega pra cima e fala o quê? Nós não pede uma vaquejada Oi Jonas, prazer Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada Fugiu do cavalo Fugiu do cavalo Muito, 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 muito bem acompanhado Claro! É ele! Janas Lira, meu amor! Te amo! Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Derrubaram o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o tutu Você tem Derrubar o boi Vai rolar, vai niga! E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Só queria tudo bebajado Tudo entregado Só dá eu e meu parceiro Eu e o cascado Eu e... Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Só dá eu e meu parceiro Produzimos casca de bala Arrocha, menino! Um oferecimento Bad Vip Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estar perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Cês cantam? Canta, Capalegre! Canta! Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Amigo João Lucas Fá com isso Santos Abra, João! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora A nossa história fica, mas a gente... E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra dor Que faça amor contigo no banco De trás do carro Mas deixa eu te dar um aviso Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Depois ele dá nota A chama que tá tendo, tá legalizado Joga na pegada pô, pô-las pôô-las pô-las Oh chama que tá tendo, pô-las 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 Oh chama que tá tendo, pô-las 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 Para, prateu! Para, prateu! Para, prateu! Para, prateu! Para, prateu! Para, prateu! Para, prateu!